Obrigado. 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 Alô. Pessoal, bom dia. Vamos começar, então, a palestra Software Livre do Governo Federal, Desafios e Disputas. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que a gente está tendo à frente do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que é o comitê responsável por coordenar a política de adoção de software livre dentro do governo federal. Mas, mais do que falar sobre o comitê, dia a dia de trabalho, eu queria procurar algumas reflexões dentro desse histórico, desde 2003, quando o comitê foi criado até hoje, quais são os grandes problemas, as grandes questões que a gente vem tratando dentro do governo. Pode passar, por favor? O comitê, ele foi criado em outubro de 2003. Quando ele foi criado, a coordenação do comitê ficou com o ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que ficou de 2003 a 2009 com uma coordenação. 2009, a coordenação veio para o CERPRO. O coordenador é o presidente do CERPRO, o diretor-presidente Marcos Mazzoni, e a gente tem uma equipe que atua no comitê desde então, dentro desse período aí, estou falando aí de seis, sete anos, eu tive à frente do comitê no dia a dia, em dois momentos, atualmente eu estou trabalhando nele. Ele está ligado ao programa do governo eletrônico do governo brasileiro, e ele é como um formato de comitê, pessoas designadas pelos órgãos que atuam em um tempo parcial. Então, tem aí 334 membros em 159 órgãos. É um comitê com muita gente, mas, na verdade, se você for olhar, quem realmente mete a mão na massa não é pouca gente, como quase todo comitê. É, sempre os mesmos. Pode passar, por favor? O CISL tem algumas diretrizes, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, eu separei aqui algumas diretrizes, que é pegar a questão do desenvolvimento colaborativo, tornar uma realidade dentro do governo, promover a formação, a gente faz muito trabalho de formação, vocês podem acompanhar no site www.softelivre.gov.br, que é o site mantido pelo comitê, e que a gente publica lá sempre as nossas atividades, nós temos lá publicados algo como 300 palestras, que a gente já fez dentro, que a gente vai gravando as palestras, e a gente tem sempre alguma formação acontecendo, por exemplo, essa semana aconteceu uma formação de OPLDAP, na outra semana, umas duas semanas atrás, do Zabix, então, a gente procura trabalhar muito com capacitação, é o principal foco. Claro, apoiar a adoção do software livre, obviamente, fortalecer negócios em tecnologias abertas, pode passar, incentivar a adoção, desenvolvimento e pesquisa de software livre, popularizar o uso de software livre na sociedade, fortalecer movimentos sociais colaborativos, e disponibilizar dados, processos, códigos, pode passar. Quando a gente começou no comitê, lá em 2003, havia muito desconhecimento sobre software livre, software livre havia uma boa discussão aqui no Rio Grande do Sul, mas, no resto do país, não. Era uma coisa muito hermética, muita pouca gente conhecia o que era software livre. Eu lembro que, quando, nessa época, lá para o 2003, tinha até um movimento dizendo que eles estão querendo politizar uma questão que é técnica, até criaram uma coalizão pela livre escolha, que era para dizer que todo mundo tinha que livremente escolher, como se alguém estivesse prendendo e obrigando a usar alguma coisa. E, nessa época, tinha um trabalho de marketing contra o software livre, organizado, pago pelas multinacionais, a ponto de que, naquela época, a gente ouvia muito mais, havia vários canais de tecnologia, inclusive, bem famosos, que existem até hoje, que tratavam como freeware o software livre. Ah, não, porque o movimento de freeware, se vocês procurarem nessa época, vocês vão encontrar muito isso. E o que era? Era uma mídia especializada, então, não dá para dizer que era desconhecimento do que é software livre, sim, era uma resposta, na verdade, a uma intenção de confundir as pessoas. Naquela época, começaram a falar do custo total de propriedade. Vocês lembram disso? Eu falava o custo total de propriedade. Quanto tempo faz que vocês não escutavam isso? Aquela época era toda hora isso. O custo total, porque o custo total de propriedade do software livre é mais caro. Aí, publicavam os estudos loucos. Eu nunca me escrevo de um estudo comparando. Era Windows, SQL Server e S, comparando com Linux sobre Oracle. Aí, o Linux sobre Oracle era mais caro. Aí, dizia que o custo total de propriedade do software livre era mais caro. Eram uns estudos loucos, assim. E o pessoal tentava provar isso de alguma maneira. E aí, o que aconteceu foi que a realidade matou esses estudos. Quando a gente, hoje, depois de tanto tempo de adoção de software livre, o SERPRO fez uma migração de mais ou menos 6 mil estações de trabalho para Linux, em 2005. Estamos fazendo 10 anos aí de 5 mil máquinas. Quase 5 mil máquinas com Linux. E, desse tempo, o que a gente viu é que é muito, muito, muito mais barato. Tipo, significativamente mais barato. Aí, o pessoal do custo total de propriedade sumiu. Hoje, eles não têm mais o que falar. Ninguém... Não tem mais como discutir. Não tem mais dúvida em relação a isso. Se o custo de um ou o custo do outro. Do outro... Qual dos modelos que tem um custo menor. Então, o lobby era muito forte nesse momento. Hoje ainda é, não é? Hoje ainda é muito forte o lobby do software proprietário. Como tudo o que acontece dentro de governo e dentro da legislativa e dentro da política, as multinacionais, quem tem realmente poder econômico, tem mais influência. Então, quando a gente pega um movimento de software livre fragmentado, com pequenas empresas, com pequenas iniciativas e disputando com grandes multinacionais, as grandes multinacionais têm esse poder do lado delas, do poder econômico. E tem um problema, na verdade, na estrutura do governo, que nós não temos um órgão claramente responsável pela TI. Tem um... A CEPIM, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, tem uma atribuição. A SLTI, que é o que mais centraliza a questão de TI, tem outras atribuições. A execução no CERPRO, mas o CERPRO é do Ministério da Fazenda, na Dataprev, Ministério da Previdência, mas não tem uma grande articulação de organização dentro do governo. Isso foi uma coisa que dificultou e dificulta até hoje. Pode passar. E, quando a gente chegou, quando começou a trabalhar, a meter a mão mesmo, lá em 2013, eu já fazia parte do comitê. O comitê era coordenado pelo TI, mas eu era representante do CERPRO. Aí, o que tinha, assim, a gente chegava nos órgãos para conversar com as pessoas para conversar sobre o software livre, eles não tinham conhecimento do que era software livre, ou a gente tinha que explicar sempre o que era software livre. Tinha passado, lá em 2013, a gente estava num momento muito crítico para o Estado brasileiro. A gente estava há um ano sem investimento, anos sem renovação de servidores públicos. Para ter uma ideia, o CERPRO fez um concurso, o primeiro concurso do CERPRO, o CERPRO ficou de... antes da Constituição, quando contratava sem concurso, até ter uma grande entrada de funcionários novos, foi em 2004. Então, nós estamos falando aí de 20 anos com muito pouca entrada de concursados no CERPRO. O que eu estou falando é que, quando eu entrei no CERPRO, eu entrei antes, eu entrei nesse meio tempo, antes de 2002, mas, quando eu entrei, a idade média do CERPRO era 25 anos de casa. Média era 25 anos de casa. Quer dizer, muito sem renovação, e isso não era só no CERPRO, em todo o governo. E a falta de renovação dos servidores era um problema, porque é difícil você mudar com as mesmas pessoas. As leis de licitação e os modelos viciados de contratação também eram um problema e continuam sendo um problema. Porque a gente pega... O que acontece? A gente tem uma licitação. Ou seja, eu tenho um modelo, é muito fácil contratar licença. Eu pego lá e digo assim, vou contratar a licença do software X. Acabou. Pego lá a dispensa de licitação, coloquei lá, muito fácil. Agora, se eu tenho que contratar um software livre, eu tenho que descrever o que eu quero, detalhe por detalhe. É muito melhor, muito mais barato, muito mais eficiente, mas também dá muito mais trabalho para quem está fazendo a licitação. Então, esse foi bem a um desafio. Como a gente trabalha com a licitação? Então, foi um problema e é um problema até hoje. Modelos de licitação em software livre são mais desafiadores. E aí, a questão própria do Estado. A capacidade de inovação do Estado é muito pequena. A gente tem muita dificuldade para conseguir inovar dentro do Estado. O Estado é um... Eu sempre costumo dizer que a gente começou, até foi líder na questão de adoção de software livre dentro do Brasil. a gente tem que começar primeiro para conseguir acabar não tão depois dos outros, porque é tudo muito mais ágil. A iniciativa privada usa muito mais software livre hoje do que o próprio governo. Se eu pegar todas as esferas de governo, com certeza, a iniciativa privada usa muito mais. E vem um pouco dessa dificuldade de mudar. Eu até peguei uma figurinha, só para... Achei interessante essa figurinha do burocracia. A burocracia é o cara com o caribinho lá e o computador guardado lá. É um pouco isso do que a gente passa. Tipo, a burocracia de Estado é difícil de lidar, é difícil de mudar. É um desafio bastante grande. Então, para a gente fazer, conseguir tocar para frente esse projeto, a gente fez várias iniciativas. Vou só citar algumas aqui. Tem vários casos de sucesso. Então, a gente vinha dizendo, olha aqui, o órgão tal adotou o software livre tal. E a gente publicava isso. Investiu muito em capacitação nesse tempo, muito mesmo. Foi feito lá atrás o Guia Livre, que foi um documento importante, porque era daquele sentido de eu nunca tive contato com o software livre. Eu quero ter o primeiro contato, quero ver o que eu posso fazer. Você pegava o Guia Livre e ficava conhecendo quais são os softwares que poderiam ser utilizados para determinada situação. E um projeto que a gente teve um grande investimento da Secretaria de Logística, Tecnologia e da Informação agora, que é o portal de software público, que está um novo portal lá publicado. Se vocês entrarem hoje, esse portal mudou muito nesse último ano. Teve um investimento muito grande da SLTI. E hoje é uma plataforma de colaboração perfeita, no sentido de moderna, com Git, usando GitLab, para apoiar o desenvolvedor mesmo, para ele desenvolver de maneira colaborativa. E a gente participou, dentro desse período, em muitas disputas, em muitas situações. Em 2005, teve um programa que se chamava Computador para Todos. Não sei se vocês lembram disso. O Computador para Todos, ele tinha um financiamento especial para computadores com software livre. Nossa, vocês precisam ver a pressão que foi, na época, para o grupo técnico, para quem estava trabalhando, para que isso não acontecesse, que fosse um financiamento para todo mundo. O financiamento, esse financiamento, fizeram também um trabalho importante, até de lobby, tanto antes do programa, como depois do programa publicado. Até falavam assim, não, vocês estão incentivando a pirataria porque 50%, ou era 40, qual é o número, eu não me lembro o número exato, mas era tipo assim, tinha alguém, chegou com um estudo que 50% das máquinas usavam software pirata, das máquinas vendidas no computador para todos. usavam software ilegal. A gente falava, não, é o contrário, eu estou dizendo aqui que 50% não está usando software ilegal, porque ninguém usa Windows, ninguém usa Linux, ninguém usa sistema operacional. O cara que compra a máquina com Windows, ele também vai comprar o Office, vai comprar os outros programas que ele vai rodar em cima do computador? ou não. A nossa cultura, a cultura do Brasil, é a cultura do, não estou nem aí para isso que vou usar software ilegal. E, pelo contrário, a gente ia garantir que 50% dos computadores não estavam usando software ilegal, porque estavam usando Linux. A gente participou também numa disputa que teve importante do Brasil no OpenXML, que era um projeto de padronização, a gente já tinha um padrão da ISO, que era o Open Document Format, que era um padrão aberto para documentos, e estavam querendo botar um segundo padrão, na época, que é o padrão que é implementado no DocX. E a gente participou disso desde o começo, porque não fazia sentido a gente ter dois padrões. A gente queria que todos os aplicativos utilizassem o mesmo padrão. E a gente tentou até convencer a indústria em relação a isso, mas não fomos muito felizes porque tinha estratégia de mercado em relação a isso. E a gente participou numa grande luta internacional, digamos assim, em relação à adoção desse padrão. Foi um momento interessante porque a gente viu bem como funcionam os modelos de lobby e como o lobby afeta os próprios governos. Eu lembro que quando a gente chegou na reunião internacional, que é definir o padrão, uma reunião da ISO, eu cheguei assim, uma empresa que estava interessada diretamente, tinha dado para um funcionário, eu sabia, porque tinha alguém na delegação brasileira dessa empresa. Porque a BNT é assim, na empresa, governo, sociedade civil, todo mundo representado. Aí, deu para ele um modem. Aí, quando eu entrei na sala e eu olhei as mesas dessa reunião para decidir, eu só cuidei o crachá modem. Todo mundo que tinha um modem, eu sabia que era daquela empresa. E eles tinham pessoas em todas as delegações de todos os países, praticamente. Menos dos chineses. Agora os outros, tudo eles tinham gente em todas as delegações, inclusive na nossa. E ali eu vi, e acabou, não vai dar certo isso. E foi interessante, a gente pelo menos saiu lá com uma posição bem unificada, nós, Índia, China, África do Sul, contra o padrão, perdemos, faz parte da vida, a votação lá dentro da ISO, mas deu para ver bem como é o jogo do interesse. Tipo, já tem um padrão, vou criar outro padrão para quê? Bom, pode passar. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de normatização, porque a gente teve todo o tempo esse processo de adoção de software livre, mas esse processo de adoção de software livre foi muito mais uma política de incentivo por parte do governo de discutir melhor a maneira de fazer, fornecer capacitação, tentar incentivar a adoção de software livre do que necessariamente regulamentar. não foi em todos os lugares foi assim, por exemplo, a Venezuela fez uma lei obrigando o uso de software livre por parte do Estado. O Equador fez um decreto presidencial dizendo que tinha que ter software livre, que tinha que ser adotado software livre. A gente não, a gente fez uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 4, de 2014, ela foi, na verdade, lançada pela primeira vez em 2008, e que ela diz que antes de qualquer aquisição eu tenho que olhar e pesquisar e testar se não tem um software livre. Essa é a normatização que a gente tem hoje no Brasil em relação ao software livre. Eu acho que está até na hora da gente conseguir, talvez, está na momento da gente discutir melhor isso, porque esse instrumento normativo não é um instrumento normativo que permita, vamos dizer assim, um grande nivelamento dentro do governo, porque, se eu tenho, cada gestor público tem autonomia de decidir o que é melhor para a sua organização. Então, o nível de adoção de software livre é muito diferente dentro dos órgãos. Se eu pegar, por exemplo, um SERPRO, os órgãos que têm uma TI mais organizada, o SERPRO, o Dataprev, tem um bom índice de adoção de software livre. Se eu pegar as universidades, tem um ótimo índice de adoção de software livre. Agora, se eu vou olhar lá, por exemplo, as agências reguladoras, é péssimo o uso de software livre. Então, a gente tem um desnível muito grande entre os órgãos. E isso é porque não tem um instrumento, na verdade, que dê essa força para a adoção de software livre. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir. Esse bom momento, principalmente por causa da... Pode passar? Da DI 359, que é aquela informação direta de inconstitucionalidade na lei de adoção preferencial de software livre no Rio Grande do Sul. Foi feito um projeto de lei, acho que isso em 1998. Foi aprovada essa lei aqui no Rio Grande do Sul e um partido entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, dizendo que isso feriria a concorrência. E foi... Esse processo só foi julgado esse ano, só foi julgado esse ano, mas o voto, o parecer no STF em relação a isso é ótimo, é muito bom. Eu recomendo vocês leiam esse parecer do STF. Eu só tirei três frases aqui do parecer. Ele fala que as soluções baseadas em software livre resultam em economia progressiva para seus usuários, cujos valores podem ser reaplicados em investimentos na área de tecnologia e informação. Essa questão de economia progressiva é legal porque muita gente pensa que economizar é só na hora de implantar o projeto. Você tem que olhar todo o ciclo de vida do projeto, e a gente muitas vezes não faz isso. E aí o questionamento era dizendo que não permitia competitividade. Daí o relatório, o voto diz não há na hipótese qualquer restrição à competitividade. Aquele que não deseja celebrar contrato de tamanho e escopo não participa do certame por vontade própria e não por impedimento normativo. Então não tem, não fere concorrência. E ele ainda diz que a preferência do software livre longe de violar o princípio constitucional da eficiência promove e o prestigia, criando um ambiente normativo propício para a boa gestão dos recursos públicos. Então são três fases que eu tirei do meio da ADI que são muito legais. Eu acho que é um bom momento agora, a gente está em um bom momento de vir discutir isso. A gente não precisa de um instrumento normativo melhor. A gente precisa, por exemplo, outros estados, o Paraná, tem uma lei que foi para apoiar o software livre, mas no sentido de compartilhar os códigos. Que eu acho que é um bom caminho. Pode passar. Eu queria puxar outra coisa também que mudou nos últimos anos foi a questão da delação do Snowden em relação à espionagem. Quando a gente ficava falando que o software livre era mais seguro, que o software livre garantia a segurança nacional e todo mundo ficava chamando a gente de paranoico, naquela época, isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, chamando a gente de paranoico, não sei o quê, não sei o quê, não, mas como é que você vai auditar? Ah, não, mas eu tenho um contrato, eu tenho uma licença, que garante isso. A tal ponto, eu me lembro que teve um órgão que procurou a gente, que ele foi instalar, fez uma licitação, foi instalar um Antispam e a licença do Antispam no momento da instalação dizia o seguinte, que todos os arquivos que passavam pelo Antispam poderiam ser copiados por servidores dessa empresa nos Estados Unidos e acessados tanto por eles quanto pelo governo americano. Estava na licença, pelo menos os caras são honestos, estava na licença. O balde, o balde, o balde faz escondido, só diz assim, das licenças de uso, diz assim, como é que é. O acesso aos dados está garantido, exceto pela legislação do país, dos Estados Unidos. Pronto, acabou, acabou, exceto por isso. Então, mas a partir disso, nós tivemos um outro impulso, porque agora a gente está numa discussão nova. O software livre garante para a gente uma aditabilidade. Pode passar. E aí tem uma questão também legal do ponto de vista assim, nos Estados Unidos a lei permite espionar qualquer cidadão, eles fizeram uma alteração na lei, agora reduzindo esse poder de espionar cidadãos americanos, mas qualquer cidadão estrangeiro pode ser espionado e qualquer cidadão americano em relacionamento com estrangeiros pode ser espionado. e sem ordem judicial. Que essa aí é a grande questão. Não é a questão de que pode existir, de que pode existir, alguém pode, por exemplo, por um devido processo legal ser espionado. Bom, pode, se tiver um juiz que pode mandar grampear nossas ligações telefônicas, pode pedir para olhar o nosso computador, pode fazer isso. mas daí é um outro poder. O problema é a gente concentrar o poder na mão do executivo. Então, é a questão da divisão de poderes. E, nos Estados Unidos, eles perderam isso. Lá, a polícia pode fazer o que quiser, com dados de qualquer pessoa, investigando qualquer pessoa. No Brasil, isso não. No Brasil, a gente tem um processo que foi reforçado ainda, com o marco civil, de que tem que ter o devido processo legal. E, pior, as empresas, por exemplo, porque se uma empresa americana tem que entregar o dado de um cliente, porque a polícia pediu, a empresa é proibida de comunicar ao cliente. É bastante grave, isso é uma das piores leis do mundo. Pode passar. E, dentro desse processo de espionagem, a gente descobriu que a coisa mais importante, até foi reforçada essa semana, é que essa espionagem não era uma espionagem feita para procurar terroristas brasileiros, os nossos grandes, um número enorme de terroristas que a gente tem aqui dentro do país, foi feita para quê? Por questão econômica. E aí, eu vou voltar naquela disputa do ODF, a gente já sabia disso, que eles faziam esse tipo de espionagem. Porque, em 2011, já antes do Snowden, tinha vazado uns documentos que estavam no Wikileaks, que diziam, que mostrava a embaixada americana, conversando com a Microsoft, e com o governo dos Estados Unidos, trocando correspondência, dizendo que, nessa disputa, o presidente, o eleveiro presidente da Microsoft, acredita que o tema está sendo tratado de maneira ideológica. E ele citava, a ministra da Casa Civil, como um arquiteto de uma estratégia anti-propriedade intelectual e anti-royalties dentro do governo. Essa correspondência foi trocada entre o embaixador americano e o governo americano, do Brasil. Então, já tinha vazado esses documentos e a ação, como é que eu vou dizer, a ação efetiva do governo americano, através das suas embaixadas, para sustentar a posição econômica de uma empresa. Então, a gente já via eles atuando dessa maneira, atuando para o governo fazer lobby e, bom, então, não é à toa que foram atrás de Petrobras, que foram atrás de espionagem do... Por que foram espionagens justamente Petrobras e o Ministério de Minas e Energia? Foram justamente os lugares onde tem muito dinheiro colocado. Então, essa questão é mais grave do que simplesmente segurança... É mais grave que simplesmente espionagem da Dilma, da presidenta, ou espionagem do governo, de alguns fatores de governo. Não. nessa divulgação que teve agora, que é referente ao mesmo período das outras espionagens, mas quem estava sendo espionado na lista lá dos grampos era o Ministério da Fazenda. Eram os decisores do Ministério da Fazenda. Então, tem direito, tem interesse econômico, é o que acontece com o excesso de poder. Toda vez que a gente tem excesso de poder com alguém, tem abuso. E o abuso veio na espionagem econômica. E essa discussão, na verdade, reforça muito a questão do software livre. Reforça porque a gente tem uma alternativa para conseguir escapar da espionagem. Escapar é exagero, para conseguir tornar mais difícil a espionagem, que é ter códigos auditáveis. Pode passar. A presidenta promulgou um decreto, que é o decreto 8.135, de 2013, que estabelece várias, que muda o patamar da tecnologia da informação e comunicação dentro do país. Tem regras diferentes para as coisas que se chamam de soberania nacional. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma contratação de armamento, de coisas para defesa, o exército tem um processo diferente de contratação. E a tecnologia da informação e comunicação foi alçada para esse patamar de segurança nacional, nesse decreto. Não, pode voltar, por favor. entre as outras coisas, o decreto diz que as comunicações de dados da administração pública deverão ser realizadas por rede de telecomunicação e serviços de tecnologia de informação fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal. Quer dizer, puxou para dentro do Estado a responsabilidade da comunicação e da TI, já que a gente não tem como confiar onde a gente está colocando os dados, porque a gente coloca os dados em estruturas que podem estar no país ou não, se não tiver no Brasil é muito mais grave, porque ele está sujeito à legislação de outro país. Então, se o meu dado está lá no... pode ser nos Estados Unidos já, para não mudar o país, está lá e o governo americano quiser requerir o dado lá do data center, ele pode fazer. Então, é importante que a gente garanta isso com poder dentro do Estado que o Estado consiga controlar isso. Os serviços de correio eletrônico, que era um dos pontos de espionagem, vão ser oferecidos por órgãos e entidades da administração pública federal. Então, ou o órgão, ele mesmo instala um correio por sua conta e ele controla isso, como muitos órgãos estão fazendo, ou eles contratam o CERP, o Dataprev para fazer esse serviço. Os programas e equipamentos destinados a atividades deverão ter características que permitam auditoria para fim de garantir de disponibilidade, integridade, convidencialidade e autenticidade das informações. A auditoria, então, é o grande ponto aqui, em aberto. O decreto apontou para essa auditoria. Então, é como a gente trabalha essa auditoria aqui para frente. Pode passar. Aí foi lançada uma portaria, 141, que regulamenta o decreto 8135. Ele remeteu essa portaria esses critérios de auditoria para um grupo de trabalho dentro do Eping. Então, o Eping, que é o documento de padrões de interoperabilidade, vai ter um capítulo sobre auditoria. Esse capítulo foi para a consulta pública, a consulta pública terminou faz um ou dois meses atrás, já desse trabalho, desse grupo, um grupo de trabalho que eu faço parte, eu faço parte desse grupo de trabalho que, aliás, eu faço parte de todo esse processo aqui, do decreto, portaria, e agora no grupo de trabalho da Eping. Pode passar. Aí, esqueci de falar uma coisa sobre a questão da auditoria. Então, vai ter um processo, está sendo criado um processo para conseguir auditar software. Por quê? Porque a gente, a portaria 141 define o seguinte, que o software livre é auditável por natureza. Então, qualquer software livre deve ser utilizado pela questão de auditoria, porque ele eu tenho certeza que eu posso auditar. Os outros softwares, eu não tenho certeza que eu posso auditar, vai depender de contrato, de regulamentação, de acordos. E, como a gente vai auditar esse software proprietário, que a gente sabe que vão, a gente vai estar toda a vida, todo o resto, a gente vai conviver com uma infraestrutura mista de software livre e software proprietário. Então, a gente, por muito tempo, vai viver, conviver com esse software proprietário. Então, a gente precisa ter também como auditar ele. E auditar software é uma coisa muito cara, muito cara. E aí, vou voltar para a questão das disputas, antes de seguir para frente aqui, porque, dentro dessa audiência pública, da consulta pública e toda essa discussão, obviamente, as grandes empresas estão ali interessadas, brigando pela questão e a grande proposta que a indústria trouxe para o governo foi que a gente devia utilizar o Common Criteria, que é uma associação de países e que fazem processo de auditoria e certificação. O Common Criteria, naquele momento que eles apresentaram a proposta, até hoje tem 14 membros, mas, naquele momento, tinham sete membros, naquele momento, no Common Criteria, sete países membros, que eram os cinco Five Eyes, mais Alemanha e França. Os Five Eyes eram aquela aliança de espionagem, que os documentos do Snowden mostraram que, por exemplo, dentro da aliança de espionagem, quem espionou o Ministério de Energia no Brasil foi o Canadá. Por que o Canadá? O Canadá que tem a maior mineradora no mundo, que concorda com a Vale do Rio Doce. Então, não é à toa. E, então, quem fazia a parte eram justamente esses países. Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Então, que eles chamam de Five Eyes. Os documentos do Snowden mostravam essa referência dos Five Eyes. Eu até queria mostrar um pouco esse documento, mas acho que não vai ter tempo. Alguns documentos sobre o Snowden. Bom, mas, então, esse processo de auditoria colocado para a gente vai ser um dos grandes desafios que a gente vai ter. Eles fizeram uma pressão muito grande para a gente usar o Common Criteria. A gente, obviamente, não aceitou. Como é que eu vou aceitar? Ah, detalhe, quem credencia, quem faz a análise de auditoria para o Common Criteria são laboratórios credenciados. Quase todos ficam nos Estados Unidos. E, quem contrata a auditoria nos Estados Unidos, o órgão responsável por contratar a auditoria de sófres nos Estados Unidos é o NSA. Então, a proposta deles era engraçada. Obrigado. Tem que ouvir, tem que conversar, mas a proposta era vamos usar, vamos aceitar a auditoria, as auditorias feitas pelo NSA, o governo brasileiro aceita e aí está resolvido. É mais barato. É mais barato. Dá a chave, né? Dá a chave aqui, pode levar. Fica com a chave da nossa casa, que é mais barato. e pelo menos não vai quebrar a porta. É o mesmo relatório, né? Bom, então, a gente não, mas a gente utilizou, na verdade, muito material do Common Criteria, o Common Criteria, do ponto de vista técnico, tem materiais sobre como auditar bem feitos, né? Então, a gente até vai usar bastante coisa do Common Criteria nesse trabalho, mas, obviamente, a auditoria vai ter que ser feita pela gente. Então, aquilo que for realmente relevante de segurança nacional, a gente vai ter um processo de auditoria em torno disso, que eu acho que vai ser um grande desafio, uma grande discussão ao longo desse, no próximo ano, vamos dizer assim, até esse processo começar no Brasil. O que a gente tem, então, de desafios futuros hoje, dentro do comitê? Dei um panorama aqui das disputas, de tudo que tem, mas eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. Nosso problema é que, primeiro, a gente precisa nivelar a adoção de software livre. o governo brasileiro está muito desigual, tem órgãos com muita coisa de software livre e órgãos com quase nada. Então, nós temos que nivelar isso. Não sei se vai ser através de um normativo mais forte ou de um convencimento, mas esse é o nosso desafio. O desafio é que a gente tem muita coisa de software livre. Eu até acho engraçado que eu estava vendo uma palestra com um grupo de pessoas que sempre batiam muito no governo dizendo que a gente só usava software livre, não devolvia, que só fazia propaganda e marketing com software livre que não tinha ações de verdade. E aí estava sendo apresentado um case de governo e a mesma pessoa que falava isso há uns anos estava lá na apresentação e fazendo pergunta interessada sobre o caso de adoção, era um caso de adoção de software livre dentro do CEPRO que a gente estava apresentando. O CEPRO estava apresentando. Então, aquele discurso também que dizia não, o governo só está fazendo marketing, não sei o quê, não sei o quê, também acabou. Porque dá para ver que tem muita coisa sendo realizada, tem muita coisa sendo feita dentro do governo. Então, mas, como eu disse, é em alguns lugares, outros muitos, outros poucos. Então, é um problema. Nós não tivemos nenhuma ação efetiva para alcançar o desktop. Eu até acho que o desktop é uma discussão legal isso, porque o desktop não é a questão mais relevante, realmente. O custo da TI não está no desktop, o desktop, o custo está lá na infra, está lá nos bancos de dados, os sistemas estruturantes, isso que é caro, isso que é crítico, isso que está os dados de governo, lá que a gente precisa ter segurança. Então, faz muito mais sentido a gente usar o software livre no back-end, usar na nossa infraestrutura. Mas, o software livre no desktop, na verdade, é a conclusão do processo de adoção do software livre, é o último passo que você dá na adoção do software livre. Então, ele é uma coisa que eu acho que em algum momento a gente vai ter que se preocupar com a adoção do software livre no desktop, porque não adianta nada a gente ter toda a infraestrutura segura, com o correio seguro, com... Quando eu falo seguro, vocês entendem que é menos inseguro, está entendido isso, porque quando alguém confunde, é menos inseguro, porque todo software é inseguro, pode ter... Segurança é um conceito relativo, mais seguro, menos seguro. Não adianta a gente ter todo o resto com mais segurança e a gente ter um furo no desktop. Então, o desktop é um desafio que a gente ainda tem pela frente. A gente precisava começar a compartilhar mais conhecimento e soluções dentro do governo. O governo ainda continua sendo as caixinhas dos ministérios, cada um trabalhando do seu jeito e a gente tem dificuldade de articular todo mundo. E aí, a gente precisa desenvolver software de maneira colaborativa. E esse desenvolver, o software livre faz muito mais sentido, ele é muito mais eficiente quando a gente produz de maneira colaborativa e produz ele do começo. O pessoal é muito assim, eu vou abrir esse software, quando eu terminar eu vou abrir o código. Já fez tudo errado, já começou errado. Tem que começar com ele já direto, antes de começar ele tem que estar aberto já. Ele tem que estar livre, tem que estar lá disponível, com licenciado, para que as pessoas se interessam e possam contribuir nesse software. Então, a gente precisa efetivamente trazer isso para dentro do governo. e eu acho que o novo portal do software público vai ajudar muito nisso, porque ele é um ambiente colaborativo para desenvolvimento de verdade. E essa questão da colaboração, a gente precisa buscar dentro do governo, porque dentro daquela burocracia, do governo conservador, do governo imobilizado... Quanto? Ela mostrou minutos a mão na frente, assim. Não, você botou a mão na frente. Ah, obrigado. Então, essa questão do espírito de colaboração, do espírito aberto, a gente vem discutindo muito a questão de governo aberto. Então, o governo tem que ser participativo, tem que dialogar com a sociedade, tem que ouvir a opinião das pessoas, e parte desse processo também tem a ver com o software. O software tem essa mesma dinâmica, a gente poder atuar de maneira colaborativa. o governo está precisando. Então, é um dos grandes desafios do governo. Hoje, o ministro Miguel Rosseto esteve aqui, mas no fórum agora há pouco, e estava falando da importância da participação social e das plataformas de participação social, que, no caso, ele citou lá, o Participa, e um novo projeto, que aí vem pela... Vai vir um novo projeto que vai ser lançado nas próximas semanas, maior ainda, de participação social, e utilizando todas as ferramentas com o software livre e desenvolvidas colaborativamente do governo com a sociedade. Então, é uma coisa muito legal, muito legal mesmo. E a questão das próprias licenças do software livre. A gente tem uma lei de acesso à informação dizendo que tudo que o governo produz é público, mas daí a licença e o software. No meu entendimento, faz parte da lei de acesso à informação de que, se eu tenho que abrir todas as informações, o código é uma informação que eu também devo abrir. Então, por que aquilo que eu desenvolvo dentro do governo, eu deixo fechado dentro do governo e não colabore, não faço isso de maneira colaborativa. Pode passar? Aqui, para vocês, os canais de comunicação com a gente, com o Comitê de Software Livre. Dentro desse tempinho que a gente tem de apresentação aqui, eu não tive como falar muito mais coisa, então, mas vocês podem acompanhar o nosso trabalho aí. A gente tem lá o portal software livre.gov.br, está ali o nosso Twitter, o nosso diáspora, que é a nossa rede que a gente utiliza realmente para comunicar que é uma rede livre. A gente tem também, replica as informações do diáspora no Facebook e tem um canal, como eu disse, no nosso site, tem uns 300 vídeos e a gente pegou uma parte desses vídeos e está subindo para o YouTube, já que todo mundo pesquisa no YouTube, então, o ideal não era precisar do YouTube, era não precisar do YouTube, mas a gente postou os vídeos lá por qualquer jeito porque fica mais fácil para as pessoas procurarem. Então, a disposição é naquele e-mail, sisley.gov.br, e nós temos uma lista de discussão aberta, aberta com a sociedade, então, quem quiser participar naquele endereço ali. Bom, vamos dar tempo para as perguntas aí. Pode passar mais uma, quem quiser pode pegar o meu e-mail aí também. Bom dia. Bom dia a todos. O meu nome é Pazatos, eu faço assessoria para o senador Paim, e a nossa preocupação no Senado é realmente a questão das agências reguladoras que elas estão com baixa adesão. As agências reguladoras, na verdade, ela tem que passar por várias mudanças, inclusive, ser mais abertas, elas estão muito ainda em pastas, assim, escondidas. Então, eu gostaria de saber como é que, o que vocês já estão trabalhando em cima daquilo do início que tu falou, que as agências reguladoras, elas, de todo o governo, elas têm baixa adesão e o que vocês já estão pensando no comitê, nas reuniões, nas reuniões, das agências reguladoras, mas a gente não tem um trabalho específico em relação a elas, nosso trabalho é na questão de nivelar todo mundo. As agências reguladoras têm um papel que elas se acham muito autônomas, só que tem algumas coisas que elas não podem ter autonomia, que é, por exemplo, não é que não pode ter autonomia, ninguém não deve, que é, por exemplo, processo de contratação, norma de contratação, isso é para todo mundo, não tem para dizer assim, ah, porque eu sou autônomo, posso fazer o que eu quero, não, tem lei, tem lei, tem regulamento, tem normatização, então, todos têm que seguir isso, eu acho que isso é um pouco da dificuldade que a gente tem com as agências, mas a nossa, não temos, nem vamos fazer um programa direto para as agências, o que a gente faz é para todo mundo, é para tentar regular um pouco isso, equilibrar um pouco isso, então, a gente está trabalhando até com a SLTI numa proposta de uma nova instrução normativa de abertura de código, de compartilhamento e colaboração que vai valer para todo mundo, a gente vai lançar, eventos, assim, de tempos em tempos, ofícios circulares falando sobre a adoção de software livre para todos os órgãos, elas recebem também, então, é mais nessa linha. Boa tarde, meu nome é Edmar, eu queria fazer uma reflexão rápida sobre a questão, quer dizer, quando a gente vê um representante do governo federal colocar esse nível de preocupação, de preocupação mesmo por conta de que não há uma utilização equânime a nível do governo federal, há uma fragmentação nítida e clara para outros, para os governos estaduais, para os municípios, de que essa fragmentação ela se consolida por conta de que existem vários setores cuidando do mesmo assunto, mas não há uma centralização boa que possa disseminar essa cultura de forma mais efetiva. Agora, quando a gente olha lá para o município, a gente percebe o seguinte, olha, não há, por parte do Estado, dos Estados, uma política dirigida ao software público. Os governos municipais, eles estão, na sua grande maioria, com dificuldades enormes, e isso decorre de quê? da gestão pública, da aplicação de soluções, não raro, fragmentados, ou seja, várias, uma costa de retalho, vários fornecedores, não há integração, não há como, não há como gerenciar, não há como arrecadar de forma correta, no final das contas, isso reflete em quê? A qualidade do serviço. Hoje se fala de cidade inteligente, mas não raro o proprietário diz o seguinte, aí, criei um equipamento, mas eu só te entrego e ele facilita, monitoramento, de trânsito, ele facilita a sua vida, te coloca na vanguarda do cenário, até mundial, mas eu só te vendo se você comprar também o software, e aí, é venda casada, ou seja, uma série de problemas que faz com que essa cultura, ela, se, no cenário federal, ela tem dificuldade, hoje eu percebo que grande parte está refletindo nas menores unidades, são os municípios. Então, assim, como o governo federal vê avançar essa filosofia, consolidar essa cultura que, para mim, interessa ao governo federal que o município arrecade bem, interessa ao governo federal que o município arrecade bem, porém, lá no nosso município, 210 mil habitantes, a dificuldade de consolidar essa cultura parece decorrer exatamente de todo esse processo. Uma reflexão sobre isso, eu acho que... Não, legal isso aí. Claro que a gente tem nossos limites, Nós somos governo federal, as normas que a gente tem, a instituição normativa, que é a PUC de software livre, só vale para o governo federal. Um ou outro estado pegou essa instituição normativa e assumiu ela, dizendo que valia para o estado, para o Distrito Federal fez isso. A instituição normativa, número 4, vale no Distrito Federal. Mas não existe hoje algum instrumento de incentivo para o software livre para prefeituras e estados. Quer dizer, alguns estados têm... Aqui no Rio do Sul tem a lei agora de software livre, mas os outros estados não. então é difícil a gente, enquanto governo federal, atuar nessa questão mais normativa. Agora, na questão de oferecer ferramentas, sim. Então, no portal do software público tem várias ferramentas para prefeituras. O governo federal tem um projeto chamado Cidades Digitais, que é um projeto do Ministério das Comunicações. O SERP participa desse projeto e a gente está dentro do projeto Cidades Digitais colocando um software livre nos municípios dos Cidades Digitais, que é o IEDUCAR. Então, a gente tem o IEDUCAR lá rodando em nuvem e disponibilizamos e estamos ajudando as prefeituras a utilizar esse software. Então, é um processo que está começando agora, até a Viçosa do Ceará, que vai ser a primeira das cidades digitais a entrar no IEDUCAR. Então, é o que a gente pode fazer, oferecer. Não tem muito mais o que fazer isso, mas eu acho que a gente talvez tem que discutir alguma coisa que melhore um pouco essa uniformidade. eu sou o Vicente Valver, eu quero voltar à nossa dependência do Obama. A NSA opera através de autorizações do Congresso americano. Há umas duas semanas atrás, o Congresso não renovou a licença dela ficar espionando. também agora, na visita da presidenta Dilma, foi anunciado que o Obama espionaria menos, ou algo, nesses termos. Como está isso, exatamente? realmente, esse foi um avanço, essa questão da legislação dos Estados Unidos, mas, como eu disse, a legislação dos Estados Unidos, o que eles revogaram foi o direito de iniciar de espionar cidadãos americanos. No fundo, é isso. Os estrangeiros continuam descobertos na discussão lá. Assim, o que a gente acha que tem uma, ficou muito ruim para eles, espionagem, para os Estados Unidos, mas, pior ainda, as empresas de tecnologia e da informação foram as maiores prejudicadas. Não é à toa que o Microsoft, a Rua, Google, Facebook, se juntaram e fizeram um manifesto contra essa questão da espionagem. Eles são os prejudicados, o modelo de negócio deles é prejudicado. Então, tem interesse, tem uma disputa de interesse econômico, enquanto alguns querem que espionem a Petrobras, outros querem que não espionem porque vai acabar com o modelo de negócio deles. Então, é uma coisa que tem muito interesse em jogo. Da nossa parte, enquanto governo brasileiro, o que nos cabe é ser o mais seguro possível. A gente tentar ser o mais seguro possível. Não muda, não muda no sentido assim, muda um pouco porque talvez fique um pouco menos urgente. mas em relação ao trabalho não muda. A gente realmente tem que melhorar e ampliar a segurança dos nossos softwares. Porque se não for uma espionagem dos Estados Unidos, pode ser do outro país. Eu pego aí um software de outro país, quem diz que eu não estou sendo espionado? Quem diz que eu preciso ter uma garantia, preciso ter um critério? E nessa questão do internacional, é muito tênue essa questão das licenças. A licença disso. Se eu pegar, por exemplo, e entrar com um processo no Brasil por um software que está me espionando, na verdade, se eu for olhar a licença do software, a licença do software permite a empresa espionar. Então, é uma coisa complicada. Então, acho que, para nós, cabe seguir trabalhando. Seguir trabalhando. quando foi lançado esse decreto, a mensagem que foi passada é que o serviço público deveria armazenar, quando fizesse alguma contratação na nuvem, isso aí deveria ser uma estrutura própria ou do SERP, algum órgão que mantesse no Brasil a informação. Queria saber como é que está hoje a adoção disso aí no executivo e também como é que está o aspecto legal quando outros poderes, o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, contratam um serviço tipo o Google Mail. Sim. Bom, a portaria 141 é a que regulamenta essa questão da hospedagem e fala claramente que a hospedagem tem que ser feita em território nacional e que ela tem que ser ao menos administrada pelo governo. Então, eu quero dizer assim, até pode ser em uma empresa de data center, mas a administração dos servidores tem que estar na mão do Estado. Então, acho que isso está ocorrendo. Aos poucos, os órgãos estão se movendo, criando suas estruturas, colocando no SERP, colocando na Dataprev. Então, isso está acontecendo. Agora, isso é um decreto presidencial, só vale para o Executivo Federal. Então, não vale para outras instâncias. Na verdade, isso, para ter esse poder todo, é melhor se fosse uma lei. Porque, na verdade, hoje, quando eu, por exemplo, pego um dado e coloco nesses serviços e dizendo assim, até o pior não é, não sei se o pior, tão ruim quanto eu contratar um servidor de e-mail em nuvem nos Estados Unidos, sujeito a outra legislação, que eu posso ser espionado, até tão ruim quanto isso, é que os funcionários mesmo, muitas vezes, utilizam Google Drive, utilizam o e-mail pessoal para trabalho. Então, isso é talvez até mais grave. Eu conheci um governo de Estado que o e-mail deles lá era nome.sobrenome-casamilitar arroba gmail.com Era assim os e-mails deles. Eles criaram um padrão de e-mails lá para usar dentro da casa militar, imagina. Então, esse problema nos Estados é muito mais grave, eu acho, pelas pessoas mesmo, pela nossa cultura de achar que eu vou jogar tudo na nuvem e eu estou seguro assim. Então, é importante a gente saber se a gente joga na nuvem um dado, o dado não está mais sob o nosso controle e mais, não está mais sob o controle da legislação brasileira. Ela vai estar sob o controle de outra legislação aonde quer que esse servidor esteja, que você não vai nem saber onde que é. Então, essa cultura que é uma cultura que eu acho que a gente, nós, população, nós, profissionais, nós temos que evoluir, porque a gente mesmo usa, o Android aqui, facilita um monte da minha vida, suba o arquivo aqui, já está aqui no meu tablet, já acesso lá pela web, blá, blá, blá. Só que tem que saber com a sequência disso. Então, eu acho que vai uma coisa de cultura que a gente tem que mudar, nós temos que mudar, nós temos que começar a se preocupar com essa computação em nuvem que afasta o software do, afasta o software da pessoa, e se afastar o software pode ser perigoso. Eu concordo um pouco com o Stalman quando ele fala em computação nebulosa, ele diz que é computação nebulosa. Mas a nuvem é importante, acho que é uma evolução importante, só que a gente tem que fazer com segurança, com cuidado e sabendo as consequências. E, para os estados e municípios, mais uma vez, para os outros órgãos, para tribunais, etc., eu acho que a gente ainda precisa buscar essa discussão, porque hoje a gente só discute isso no governo federal, não tem discussão para outros entes. a gente esgotou o meu tempo, queria agradecer a todo mundo por passar fome aqui junto, coletivamente, e qualquer coisa, qualquer dúvida, meio e-mail, pode mandar ali para o cisl arroba.cer.gov.br, acompanhe o nosso site, softwareliv.gov.br, e obrigado a todo mundo.